É o Thiago, 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 Borges, vinda, vinda, vinda Putaria, 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 putaria Se decide bebê, se decide amor, ou dá pra polícia, ou dá pra bandido, ou dá pra trabalhador Se decide bebê, se decide amor, ou dá pra polícia, ou dá pra bandido, ou dá pra trabalhador Só colocando, só colocando, só colocando, só colocando, só colocando, só colocando Dá pra banho, dá pra banho, dá pra banho, dá pra bandido, só dá pra bandido, só dá pra bandido Mente, 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 mente 箱ula clina, saco, lo Politics Mente, 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 mente Barbo de re SAME Mente, mete, mente,였습니다 So�a Limão Mente, mente, mente dá pra banho dá pra banho dá pra banho dá pra banho vou dar pra trabalhador só colocando só colocando só colocando só colocando só colocando escolhe a piroca pra quem tu vai ficar é o Thiago Stop forje linda vai mon vai mo vai bocetia vai bo vai mo vai bocetia vai bocetia u Mas você, você, você te ama